Fala galera, beleza? Aqui é o Turismo de Demostras Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar quais são as melhores marcas pra você comprar a sua faixa de Jiu-Jitsu, beleza? Porque tem muita faixa que é tipo, quase um pedaço de pano só, muito ruim Então nesse vídeo de hoje eu vou mostrar quais são as melhores faixas, melhores modelos que eu vou indicar pra vocês que eu também uso no meu dia a dia, beleza? Então, se você já gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino também pra não perder nenhum vídeo Também me segue no Instagram, recebe meu Instagram, beleza? Eu boto conteúdo massa lá, beleza? Também deixa o like, pode deixar o like pessoal, porque me incentiva muito aqui Vamos lá pessoal, então nesse vídeo de hoje eu vou falar alguns pontos que você tem que ficar atento quando for pegar a sua faixa de Jiu-Jitsu, comprar a sua faixa de Jiu-Jitsu Pessoal, uma coisa que você tem que ficar atento quando for comprar a sua faixa de Jiu-Jitsu é o que? O tom, a tonalidade da faixa Porque imagina você comprar uma faixa roxa, quando chega pra você, tá uma faixa, ela é roxa, mas tem que ter uma roxa puxada pro azul Pô, isso é muito chato pessoal, não que ser azul é ruim, mas tipo, você quer que o pessoal saiba a graça do que você é Então imagina, você tem uma faixa roxa, as pessoas pensando que você é faixa azul Então você tem que comprar uma faixa, tipo, até uma coisa que eu gosto, até uma vez que eu for comprar a minha faixa, eu ir na loja e comprar Porque aí eu vejo realmente como ela é e já leve pra casa Outra coisa também que tem que ficar atento pessoal, é a costura Se ela tiver pouca costura, é mais fácil dela desfiar Lógico, ela vai desfiar com o tempo Se você treinar todo dia, todo dia com a faixa, desgasta na faixa, com atrito, vai desgastar Mas tipo, quanto mais costura ela tiver, melhor pessoal Por quê? Porque ela vai ser mais difícil de desmontar, abrir, entendeu? O tecido soltar Eu gosto pessoal, de faixa de pano, entendeu? Tem faixa de EVA, de vários tecidos você vai achar Mas tem faixa muito fina pessoal, quando você dá um nó no paletó Ela tipo, tipo, o nó cego Você consegue, às vezes nem consegue tirar E tem umas faixas muito duras, tipo, você dá um nó e às vezes o nó cai Não consegue fechar o nó Então tem que ser uma faixa maleável pra você conseguir Tipo, dar um nó e ela ficar justinha, fechar o kimono Então pessoal, tem que ficar sempre atento a isso quando for comprar a sua faixa E também, tem a composição Isso é de pessoa pra pessoa, né? Tem pessoa que gosta de fazer mais com detalhes, outras coisas sem detalhes Que tipo, tem muita faixa de jiu-jitsu Que além do detalhe normal, que é o emblemazinho, né? Com a marca da faixa, a composição dela, do que ela é feita, enfim E tem algumas faixas que tipo, ela não tem nada Por isso aí tem muita faixa que tem desenho, tem essas coisas Tem muitas pessoas que não gostam, mas tem pessoas que gostam Mesmo do jeito que tem faixas lisas Só a taxa preta, né? Pra faixas coloridas E a taxa vermelha pras faixas pretas Então, vai de você Se você gosta da faixa enfeitada, tem várias opções pessoal Então você pode escolher Lembrando pessoal, sua faixa tem que estar dentro das regras da IBA JTJF Pra poder ir no campeonato Não pode ser tipo, uma faixa, pô Que não dá pra saber qual é a sua graduação, entendeu? Pode ser enfeitada Beleza, mas tipo Tem que atender as regras Se não atender as regras da IBA JTJF Assim, pra campeonato, tem pra treino que você pode usar Dependendo de como sua academia A regras da sua academia, você pode usar Mas em questão de competição é o que eu tô falando, beleza pessoal? Pessoal, na sequência aí Eu vou analisar as marcas que eu vou indicar pra vocês aqui Beleza? Que são a Atama A Brasil Combat A Kings E a Caveira Beleza? Então na sequência aí eu vou falar sobre essas faixas E logo depois eu vou falar sobre as minhas faixas As que eu uso Vou fazer uma análise Beleza? Então, vou fazer na sequência o vídeo As faixas da Atama pessoal Elas são de cores de alta qualidade Que impressiona quem vê Compostas por tecidos duplos Costurado Ela não possui preenchimento Sua taxa preta está sobre o tecido Ambos costuras alinhadas Possui um patch pequeno Que traz as informações de tamanho Composição tecidual E número de série do produto E é uma faixa bastante resistente Você pode treinar por vários anos com ela Sem lembrança Se você treinar todo dia Ela vai se desgastar Mas ela é uma faixa bastante resistente Beleza? Vamos pra próxima marca agora Pessoal, essa é o Brasil Combat Outra marca da mini faixa muito bom Ela tem todos os padrões Ela possui oito costuras E com preenchimento em EVA Dando um equilíbrio entre o tecido E o material que preenche a faixa Deixando com um ótimo caimento Vê que é uma faixa bem resistente Ou bem grossa As costuras delas Ideal pra quem tem aquele treino pesado Beleza pessoal? Então vamos pra próxima marca de faixa agora Pessoal, essa próxima marca é a Kings Beleza? É uma faixa muito conhecida internacionalmente Produz faixas que atendem a grande parte Dos praticantes de BDJ da atualidade Com seis costuras bem alinhadas Destaca-se pelo nome que carrega Mais comparado igualmente com as marcas do Brasil Vê que o nome Kings é bem destacado E ela é pau-pau pessoal É uma faixa bem... A maioria dos lutadores hoje em dia É o próprio Leandro Louça Essa faixa do Malfacine Então é uma faixa boa Beleza? Vamos pro próximo Galera, a próxima faixa é a Caveira É uma marca bastante conhecida Dentro do Jiu Jitsu E ela segue todos os padrões também Ela é formada por oito costuras Bem alinhadas E a preferida é por quem já usa os kimonos da marca O pessoal que já tem um kimono da Caveira Só compra essa faixa pra combinar Vê que tem uma Caveira destacada na frente dela E as cores são bem vivas Então é uma faixa bem interessante pessoal E também bastante resistente e chamativa né Então pessoal, beleza? Eu já falei um pouquinho sobre algumas marcas que eu acho legal Agora eu vou mostrar as que eu já usei Beleza? Essas que eu falei agora Essas que eu falei atrás É das marcas que eu acho mais ótimo Porque eu mais gosto Mas eu nunca usei Então tipo Caveira Kings Beleza? Essas marcas que eu falei anterior aí Mas aqui tá as faixas que eu usei Ó pessoal Vê que tá bem surrado ó Essa minha faixa azul Porque eu acho que eu fiquei uns 4 anos Uns 5 a 4 anos Vê que ela tá bem surrada ó Bem surrada mesmo Ó Até tirei Mas nem que marca Eu acho que era do Keiko Mas foi que eu tirei o simulôzinho Nem lembro qual é a minha faixa Que faixa é essa aqui Mas foi a minha faixa azul Essa faixa branca pessoal Eu comprei Que veio com kimono ó Ela é da Pretty Bull Beleza? Rapaz, é uma faixa boa Ó É uma faixa boa Vê que ela tem Ó essas camadas Beleza? Costura bem firme Vê que tem ó Tem um relevozinho aqui ó Na taia preta Bem bom de botar uns graus Também tem ó Símbolo Pitbull Fightwear Tem um cachorro A cheira bem Aquela bem resistente Ó Não dobra fácil Beleza? Bem maleável Também tem essa outra pessoal Que eu deixo Ela é da Impacto Uma marca tão conhecida Que vê que ela até não tem grau Porque tipo eu deixo pra competir Muitas vezes Os campeonatos ali Eles se embaçam Olha essa minha roxa aqui ó Beleza? Que é a minha Oficial de treino Que é da Red Roster Aqui ó Essa é a minha atual Red Roster Minha roxa Eu tô em 3 graus E ela tá bastante surrada Por quê pessoal? Porque tem muito tempo Eu treino só com ela Mas ela é boa Ela é boa Ela tá assim Acabada Eu quero muito treino Muito tempo de treino Acabou ficando assim Mas ela é boa Tá aprovada Também ó Ela é lisa E ela dá impacto Ó Impacto Não tem conhecido essa marca Mas aí pessoal Eu não achei ela tão Tão boa Que ela é bem fina Ó Mas dá pra quebrar o galho Beleza? Ela amarra direita Amarra normal Não fica tão ruim Quando você bota no Na cintura Beleza? Então basicamente É essa aqui pessoal Essa branca eu comprei Só pra fazer depois Um mural Igual a branca Azul e roxa Beleza? Beleza pessoal Então esse foi o vídeo de hoje Eu mostrei as melhores faixas Que eu acho pra você Lembrando pessoal Eu posso até trazer depois Outro vídeo Mostrando como você sabe Qual a medida certa Eu tive a faixa que tem A1, A2, A3, A4 A1 é a menor E as seguintes são as maiores Então eu posso depois fazer Outro vídeo Explicando qual é a melhor pra você A método Você nem pode me dizer Sua circunferência Mas depois eu faço outro vídeo E posto Beleza? Se vocês acharem nos comentários Deixem nos comentários Se vocês querem que eu faça outro vídeo Com esse tema Mas beleza pessoal Lembrando Tipo Todas as faixas que eu falei Pessoal Vai de você Tem umas faixas Você vai achar todo tipo de marca No mercado Beleza? As que eu falei As que eu achei mais Interessantes Pô que tipo Você não vai querer Vamos supor Você comprou uma faixa roxa Ela tem uma tonalidade de azul Meio escuro O pessoal às vezes Até não vai saber Qual é a sua faixa Porque tipo Vamos supor que você está com faixa roxa Mas ela tem um roxo Parecido com um azul Os caras não precisam de fazer faixa azul Não que seja errado Mas pô Você tem que Você quer expressar a sua graduação Você quer usar faixa Ou a exponente a sua graduação Não a outra graduação Então Tenta se basear nisso A costura Quanto mais finca a costura Melhor Beleza? Também veia a tonalidade da cor Tenta veia a tonalidade Por isso que tipo Faixa é bom você comprar Na loja É assim você pedir por internet Assim Lógico Vem direito pessoal Mas toda compra é boa Quando você vê Ela na vitrine Vê lá a testa Vê ao vivo Porque tipo Você vai saber uma A cor como realmente é Porque às vezes foto Atrapalha né Mas enfim pessoal Essas aqui são as faixas Essa é uma que eu não usei Porque eu comprei Igual eu falei Só pra fazer um muralzinho Que eu vou fazer aqui depois Embaixo dos mestres Carros e hélio Fazer um muralzinho aqui Vou dar a minha medalha É basicamente isso pessoal Tenta ver tipo Igual eu falei A costura Tenta ver uma costura boa Pô essas faixas São muito legais Porque tem a A tarjetinha Aqui Indicando Beleza? Você vai lá Tem ver Na tarjeta mesmo Igual eu falei Tem a composição A composição De algodão De EVA Ela vai pra você também Eu prefiro As de algodão São mais maleável As de Tipo essa aqui Essa aqui é de EVA É que ela Parece uma borracha Não é ruim Mas pô A lipana não fica Bem mais moldável No seu corpo Beleza pessoal Até a próxima Até a próxima Acha do vídeo Lembrando Se inscreve no canal Deixa o like Muito importante Também ativa o sininho A outra vez que eu postar um vídeo novo Você receber a notificação Beleza? E também Todos os patrocinadores Que ajudam aqui no canal Minhas competições Suplementação Treinamento Nutricionista Fisioterapia Tá na descrição Aqui Link tá na descrição Beleza? Até o próximo vídeo Valeu I spit raps Like a heart attack Fast fatal heart impact Past painful scars In fact I blast tasteful bonds Impacts I back up my actions Fact Don't ask Grab reactions Jacked attack With every word Then act with class As they hear me snap I got nothing to lose Cause I fought and felt the bruise Sininho